A Intel anunciou essa semana a compra da startup Habana Labs. A empresa com sede em Israel é especializada em processadores voltados para inteligência artificial e custou cerca de 2 bilhões de dólares. O negócio faz parte da estratégia da empresa de crescer na área de central de dados. A Habana Labs vai continuar como uma unidade de negócios independente no país, com sua própria liderança atual e vai responder ao grupo de plataforma de dados da Intel. Em junho, a israelense arrecadou 120 milhões de dólares e lançou o Gaud, processador que compete com produtos da NVIDIA, rival da Intel. Com a estagnação da venda de computadores, a Intel depende cada vez mais de outros setores, como processamento de dados. Atenção da Vida Atenção da Vida Atenção da Vida